Fala meu povo bom no Brasil! Acaba de chegar agora, né? Fazenda Poço das Pedras Quarto de milho de vaquejada Galera de gravatar, esse aqui é o caminhão que anda aí O B.S. Bruno Silva, que a gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês. Não é inscrito no canal? Se inscreve e chega para cá Vai chuchinha, vai arrumar um pé de pau para o rapaz Você quer o que mesmo? Só um pé de prata, né? Rapaz, adianta, tem um pé de pau Olha lá, arruma um pé de pau para apertar o caminhão Você que está chegando no vídeo agora, já se inscreve no canal Não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí galera Muita gente Vendo nosso conteúdo, mas não é inscrito E quando é inscrito, esquece de dar o like O like galera, é aquela mãozinha, aperta aquela mãozinha lá Positiva Para você ficar recebendo tudo o que eu postar Receber todas as notificações E assim você fica informado de tudo o que acontece Nas grandes e melhores vaqueiradas Do Brasil, viu? Galera Vem um animal aqui, que foi comprado por uma alta soma O animal que pertencia aí ao Josivaldo Vieira Josivaldo Lobo Tor Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela para você, viu? Para você que está chegando agora no vídeo Seja bem-vindo, né? Compartilhe com os amigos Aqui nós vamos mostrar tudo o que está acontecendo para vocês Trazendo bastidores Caminhão do Poço das Pedras O caminhão do Poço das Pedras Gravatar, o caminhão que andou o vaqueiro Bruno Silva, né? O BS, acaba de chegar aqui No parque Acauã A grande vaqueirada aqui Na etapa do campeonato PPP de vaqueirada E nós vamos por aqui trazendo informação, trazendo bastidores Mostrando para vocês tudo o que está acontecendo Praticamente em tempo real, viu? Olha galera, quem é que vai descer para vocês aí, viu? Essa daqui galera, é aí O animal que foi vendido aí por uma alta soma Foi comprado aí, fazendo apostar as pedras, né? Ela rola de Diego, H, J, G É galera Vai ela lá, vai para o banho agora O animal que foi vendido aí por quase Foi adquirido por quase meio milhão de reais, viu? Ela rola de Diego Galera, muito obrigado a cada um de vocês, tá? Galera que não é inscrito no canal Se inscreve, chama no like, ativa o sininho Que eu estou por aqui, pronto, preparado, querendo Fazendo conteúdo, trazendo informação E deixando vocês sabendo de tudo o que acontece Nas grandes e melhores vaqueiradas do Brasil No oferecimento de Performance Rocha O suplemento para o seu cavalo campeão Você que quiser adquirir a suplementação da Performance Rocha Me procura que eu estou por aqui, tá? Tem o pomadas aí da Performance Rocha, tá? Azul Metilene Então me procura que eu estou por aqui Para a gente fazer uma parceria Você está usando aí os produtos da Performance Rocha Os animais já estão quase terminando de ser desembarcados aqui, né? Os animais da Fazenda Poço das Pedras Os animais que vêm para a cela do vaqueiro Bruno Silva O BS, né? Bruno Silva aí que é um grande vaqueiro renomado Vaqueiro de nome Passou por grandes equipes de vaquejada, né? Um cara muito respeitador, super gente boa Os animais dele estão sendo descidos agora aqui do caminhão do Poço das Pedras E eu por aqui fazendo conteúdo, trazendo informação para vocês Deixando vocês sabendo de tudo, né? No oferecimento aí de PDM PDM aí a marca que veste o vaqueiro Pé de Mourão, tá galera? Você que não conhece aí a PDM Procura aí saber a marca PDM que veste o vaqueiro Pé de Mourão Se você tem pronto, preparado os PDMs 3º de dezembro a gente vai estar aí em Santa Quitéria aí Trazendo transmissão, trazendo conteúdo, trazendo informação Na grande vaqueira com 100 mil Vaqueira de Pé de Mourão em Santa Quitéria Vaqueira do meu amigo Demerval Nós vamos estar por aí no oferecimento de PDM Alô meu patrão, Roberto Júnior 3º de dezembro a gente já tem um encontro marcado 100 mil na abramiação Vaqueira de Pé de Mourão em Santa Quitéria, viu? Vamos bater aqui os 44 mil carros, né? Vamos bater os 44 carros aqui na grande vaqueira Aqui do Parque Acabã Eu vou estar por aqui prontinho sempre trazendo conteúdo para vocês O caminhão agora do Poço das Pedras já começa a ser lavado O animar já foi desembarcado Agora é lavar o caminhão Procurar um local para estacionar, né? Localzinho bom Que ele estava procurando aí uma sombra Mas não encontrou mais Se você estava procurando com ele e não encontrou uma sombra Vai ter que partir para outra opção Muito obrigado a cada um de vocês Que ficaram aí por trás da telinha A palavra é gratidão Esse aqui é um vídeo em que eu mostrei A chegada do caminhão do Poço das Pedras, né? Onde veio aí a grande égua La Ronda de Diego HJG Que foi vendida aí Foi adquirida pelo Poço das Pedras Quase meio milhão de reais Muito obrigado a cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir Valeu minha galera boa do Brasil Tchau Tchau